Bom dia, tudo bem? Vou abrir meu cabelo agora cedo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem, o Lucas dormiu de tarde. Aí a hora que ele acordou, ele tava meio quentinho. Aí eu achei que era por conta do calor, né? Aí ele foi embora e tudo. A Ana falou que ele ficou mais quietinho. Mas não teve febre durante a noite. Aí ontem mesmo eu falei, não, Ana, não manda ele na aula amanhã não, né? Porque ele não sabe. Aí agora, gente, eu tô indo pra lá. Ela falou que ele não teve febre. Mas ele tá tossindo muito. Aí eu lembrei, pode ser até covid, né? Porque ele tomou vacina, mas a gente não sabe. Hoje eu tô passando esse olhinho aqui, ó. Ele tem proteção térmica. Então, tô indo pra lá. Aí já acordei, né? Cedo, fiz tudo que eu tinha pra fazer. Gravar vídeo de orquídea. Alguém me pediu pra mostrar, você falou, nossa, eu gravei um vídeo. Fiz um omelete pra mim. Agora eu tô indo lá pra Ana. Aí, gente, a casinha que eu falei com vocês, eu vou fazer lá, tá? Vou levar os negócios e eu vou fazer lá. Quando eu chegar aqui, eu arrumo meu cabelo. Até pensei em arrumar lá, mas, ah, não, não vou, não. Outra coisa, eu tô... É, eu voltei a escovar meu cabelo, mas como que eu tô fazendo? Uma vez eu lavo e escovo e a outra vez, não. Passo a prancha. Porque eu tava lendo, gente, quem tem cabelo crespo, quando a raiz começa a crescer, a junção da raiz com o cabelo, porque o cabelo já tá liso, entre aspas. Quando você passa a prancha, tende a quebrar. Entendeu? Então, eu vou evitar ficar passando só prancha. Então, hoje eu lavei, eu não vou fazer escova. Porque da última vez que eu lavei, eu escovei meu cabelo. Então, eu vou fazendo assim. E acho que eu não falei, né, no último vídeo, eu consegui passar a roupa ontem, graças a Deus. Menos um B.O. Eu vou eliminando os B.O.s da minha vida. Então, gente, roupa tá passada, tá tudo lavado. E agora é só lavar a roupa sábado, né? Sábado ou domingo de manhã? Ai, domingo agora é votação, né? Que saco. Loísa, tem que exercer a cidadania. É mesmo? Eles fazem o papel deles? Não. Mas a gente é obrigada a fazer o nosso, né? Não justifica seu voto ou não vota não pra você ver o que acontece com você. Mas eles podem tudo. Mas eu não quero falar sobre isso. Porque eu não entendo bolhufas de política. E... Não é um assunto que me apetece. Mas é isso, tá, gente? Eu tô indo lá pra Ana. E vou gravando aí o que der pra vocês. Eu fico... Às vezes eu esqueço de falar as coisas num vlog, porque eu não quero vlog longo. Eu já falei. Tô colocando vídeo todo dia, senão não dá nem tempo de assistir. Aí eu quero no máximo de 20 minutos. Então vai ter vídeo aí de 10 minutos, de 11, de 15, tá bom? Então é isso. Deixa eu pegar minhas coisas e partir o Casa da Ana. Eloísa, você vai a pé. Sim, gente. Eu amo andar. Amo. Eu quero ficar uma idosinha, independente. E... Por isso que eu cuido. Eu ando muito, né? Já faço minhas caminhadas. E... O que eu preciso fazer aqui perto? Eu vou a pé, gente. Eu não sou dependente de carro, não. Graças a Deus. Eu gosto de ficar olhando a paisagem, as árvores. Aqui perto tem muita casa antiga, que eu já falei com vocês. Muita casa bonita. Eu gosto de ficar olhando. Mesmo fazendo o mesmo trajeto sempre, eu não enjoo. E eu amo andar a pé, gente. Acho que pra mim é uma terapia. E agora o sol ainda tá tranquilo. O pior mesmo é depois de dez horas, até umas quatro. Aí que é pesado. Mas cheirando isso tá de boa. Eu gosto. Tem conhecidas minhas aqui, que dependem completamente de outras pessoas, dos filhos, de vizinhos. Não vai nem numa padaria. Não vai no supermercado. Gente, não anda pra lugar nenhum. Deus me livre. Eu não. Só se eu tiver com algum problema nas pernas. Nem dor no joelho, gente, me impediu de andar. Então eu não quero ficar dependente de ninguém, não. Até quando eu puder, eu quero fazer as minhas coisas, andar, fazer tudo que eu posso. Mãe. Fala, Ei, Kikias. Ei. Fala, eu tô bem. Tô bem. Tô bem. Vou aproveitar que o Lucas tá dormindo e vou fazer aqui, ó. Vou colocar esses gravetinhos aqui. Esperando a cola esquentar. Aí se faltar lá em casa eu completo. Porque eu trouxe só um galinho. Eu não sei se vai dar, não. Mas eu acho que dá. Eu não sei se vai dar. E aí E assim ficou pronto. Olha que coisa mais fofa, gente. Só que eu vou ter que esperar chegar lá em casa para completar ela. Não, eu amei isso. E com certeza eu vou usar ela também no Natal. Ficou bem rústice. Ficou linda. Amei. Vocês vão ver eu finalizar ela lá em casa, tá? Mas olha só, já dá para ter uma ideia, né? Linda. Cheguei. Vou arrumar meu cabelo. São 4h20. Hoje eu fiquei lá até a Ana sair mesmo. Porque geralmente eu venho um pouquinho mais cedo. Mas... Eu já fiquei até ela acabar. Gente, é cansativo ir para a casa dela, com certeza. Vou passar um repelente aqui por conta de pernilongo. Mas eu prefiro ir para lá. Porque pelo menos ele fica perto da mãe dele, né? E ele não está com febre. Ele está febril. Aí fica quentinho. Aí daqui a pouco não está mais. Ele não está querendo comer comida direito, não. Mas está mamando. Aí come outras coisas. Frutinha. Não tem o que fazer, né, gente? É só melhorar. Ela fica em contato com o médico o tempo todo, né? No WhatsApp. Então, a gente fica mais tranquila. Acontecer qualquer coisa. Mas é isso, gente. É coisa de criança. É normal. E ainda mais hoje em dia, né, gente? Esse mundo louco. Esse monte de doença que a gente explica. Médico também tem mania. Ele fala que tudo é virose. Tudo é virose. Você vai no médico. Ele nem coloca a mão no seu direito. Fala que é virose. Mas pelo menos o médico dele é... Mais atencioso, sabe? Então é isso. Aí o Luiz ligou para a Ana. Falou que ela perde o serviço dele. Deu trovão. Então a gente não sabe se vai chover. Vou aguardar. Está um tempo estranho. Não está nublado. Para mim está enfumaçado. A Ana acha que o tempo deu uma mudada. Vamos ver, né? Se vai chover. Então é isso, gente. Vou fazer minha prancha aqui. Vou rodar uma toquinha. Vou terminar a casinha lá, tá? O telhadinho. Outra coisa. Gente, não são todos os artesanatos que eu gosto, tá? Eu gosto de um artesanato específico. Não é tudo que eu vejo que me agrada. E aonde que eu pego inspiração? Os corações, eu já falei, né? Que eu vi a Lenita fazendo. Aí deu vontade de fazer. E eu não tenho canal específico que eu pego inspiração. Eu vou lá no Pinterest. Você quer ter inspiração para fazer alguma coisa? Gente, o Pinterest tem tudo. Do mundo inteiro. Muita coisa de artesanato. Muita coisa. Muita ideia legal. Então se você está aí procurando o que fazer. É só ir lá no Pinterest. Você pode baixar o aplicativo, né? E eu até tenho uma pasta minha lá. Que eu andei postando algumas coisas. Mas tem muito tempo. Mas é isso, gente. Pinterest é vida, tá? Então essas coisas mais rústicas. Farm house. Aquele chai bestique. Essas decorações diferenciadas. Que acho que começa lá fora, né? E depois custa vir para o Brasil. Não sei, gente. Mas Pinterest é tudo de bom. Então quando eu quero alguma coisa, eu vou lá. Inclusive agora, depois que eu estava lá na Ana. Depois que eu fiz a casinha. Que o Lucas estava dormindo. Eu fiquei no Pinterest olhando ideias de Natal. Achei umas coisas tão bacanas. Tô até vontade de fazer. Não sei se eu vou ter tempo. Porque Natal já tá aí, né, gente? O povo tá antecipando muitas coisas do meu gosto. Eu acho. Esperar pelo menos passar o dia das crianças. Pra mim ver. O que que eu vou fazer aqui em casa. Mas se eu for fazer algum artesanato que eu vi. Aí eu acho que vai ser. Eu vou começar a montar só lá pra novembro. Porque até eu fazer tudo, né? Então é isso. Eu vou terminar de arrumar meu cabelo. Mexer na casinha. Depois eu volto, tá? Ai, que alívio. O cabelo tá arrumado. Tô fazendo um pãozinho ali pra mim. Aí eu vou tomar café. Eu peguei mais galhozinho. Gente, isso aqui é de coqueiro. Eu peguei lá na pampulha. Quando eu peguei, acho que foi ano passado. Eu até mostrei no canal. Aí eu vou cortar mais. E vou acabar de cobrir o telhadinho. Ai, gente, apaixonei. Olha. Bem rústicozinho, né? Deixa eu comer um pão aqui. Ai, ai. Minha dieta. Oi, se você não faz dieta, eu não acredito. Lá no Instagram tem gente que não acredita. Gente, eu sou formiga. Cocada. Amo. Perfeita. Nossa. Hum. 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 Amo doce, gente. E o pior. A minha tentação por doce é a noite. Eloísa é menopausa, né? Não. No meu caso, não. Porque eu sempre gostei de doce. Sempre. Você não tem diabetes? Até agora, não. Mas diabetes também não tem muito a ver com doce, né, gente? Tem a ver também com massa, né? E também amo massa. Mas até agora eu não tenho diabetes, não. Graças a Deus. Então, vamos terminar a nossa casinha aqui. E vocês vão ver eu decorando a estante no próximo vídeo, tá, gente? Porque agora já são cinco e dez da tarde. Não está claro o suficiente para... Não está claro o suficiente para eu poder gravar o vídeo lá no meu quarto. Então, vocês verão no próximo vídeo, tá? Gente, vocês estão lembrando de dar joinha? Tem tanta gente assistindo o vídeo. E eu acho que vocês estão esquecendo de dar joinha. Não é possível que esse tanto de curioso... Não acredito nisso, não. Minha vida é tão interessante assim, não é possível. Uma rotina. Eu cuidando da minha casa, cuidando da minha vida, do meu neto. Ajudando as minhas filhas. O que que isso pode tanto interessar para alguém? Porque pelo tanto de joinha lá, estou vendo que tem muita gente curiosa. Então, se você está aqui e gostou e gosta do meu conteúdo, por favor, deixa um joinha para mim, tá? Aquela velha história. Não gosto de ficar pedindo. Mas... É necessário. Gente, outra coisa. Estou doida para trocar minha mesa de jantar. Eu acho que essa mesa já deu. Ela não está boa. Eu até andei dando uma olhada. Umas mesas de jantar na internet. Ai, gente, mas... Não gostei de nenhuma. Eu gostei de uma oval. Maravilhosa. Mas sabe quanto? Quatro mil e poucos reais. A mesa com quatro cadeiras. Maravilhosa. Mas não vou fazer essa loucura, né, gente? Dá quatro mil reais numa mesa de jantar. Que usa muito esporadicamente. Então, partiu loja de usados, né? Mas isso não é para agora não, tá, gente? Ainda mais agora, final de ano. Tudo encarece mais, né? Mas eu estou falando que eu quero trocar minha mesa. Outra coisa que eu quero fazer. Sabe o móvel que tem debaixo da minha televisão? Vou colocar a porta nele. Mas isso é o que eu vou fazer. E vou pintar ele. Não estou gostando mais daquela cor. Não quero ele mais aberto. Eu quero ele fechado. Na verdade, eu queria um outro móvel para colocar ali. Mas o que eu vou fazer com esse que está ali? Então, não. Estava estudando. Eu vou pôr porta nele. Quando é que você vai fazer isso? Não sei. Quando aparecer as madeiras que eu preciso. Aí eu vou providenciar as portas. Não sei se eu vou conseguir fazer, gente. Porque não é fácil. Ai, meu dedo. Mas eu vou tentar, né? Porque eu sou persistente. Eu não desisto. Se de todo ficar muito ruim, depois eu dou um jeito de arrumar um móvel para ali. E mesma história. Usado, tá? Eu não quero rack. Eu não gosto de rack. Acho que ele não tem nada a ver um rack. O rack para mim é moderno. Não tem nada a ver com a minha sala. Eu quero um móvel. E o que fica bom ali é um móvel alto. Rack é baixo. Não fica legal. Por isso que aquele rack que eu reformei e coloquei ali, eu tirei. Porque não estava bonito. Entendeu? Então, eu quero colocar a porta ali. Vamos ver se eu consigo fazer isso até o Natal, né? Não sei. Está enchendo, ó. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Bom final de semana aí para vocês. Como eu falei, vocês vão ver decoradinho no próximo vlog, tá bom? Algumas pessoas que falaram que é live sábado. Outras falaram que não gostam de live. Eu também não gosto não, gente. Eu não gosto nem de assistir nem de fazer. Mas, para dar uma diversificada no canal, aí eu pensei em fazer live. Mas, também, se não der certo, eu fico só com live no canal de orquídea. Para mim, tanto faz, gente. Porque eu também não gosto, não. Eu vejo uma live no Facebook de orquídea. De vez em quando. Eu tenho preguiça, gente. Ficarei uma, duas, três horas assistindo live. Eu não gosto, não. Eu gosto de podcast, assuntos que me interessam. Aí, de vez em quando, eu vejo. Outro dia, eu vi um podcast de três horas. Gente, passou para mim num minuto. Porque estava tão interessante, eu estava gostando tanto. Passou rápido. Mas, é isso, tá? Obrigada por todo mundo que está aqui. E nunca esquece de deixar meu joinha. Que estão ripando os meus vídeos. Eu agradeço. E para você que está aqui. Tem muita curiosidade na minha vida. Já que você está aqui, não custa, né? Você deixar um joinha. Minha vida não tem nada de mais, tá, gente? É isso. Falei tudo que eu faço. Não tem nada de diferente. Outra coisa. O conteúdo do canal sou eu. Minha família não faz parte do conteúdo do meu canal, tá? Eu mostro de vez em quando, esporadicamente, tá bom? Ó, eu acho que eu vou cortar o excesso aqui de madeira, tá? Aqui também, ó. Mas aí, eu cortando, eu mostro depois, tá bom? E antes de eu me despedir de vocês, gente, eu só quero deixar registrado, que apesar de não entender de política, de não gostar, a gente tem que saber o mínimo. Pelo menos tentar escolher um bom candidato, porque, gente, as coisas não estão bem. Tá tudo muito caro. Pra quem tem muito dinheiro, muita condição, talvez não sinta tanto, mas, pra maioria dos brasileiros, gente, tá muito difícil viver. Aqui em casa é eu e meu marido. A gente paga aluguel. Eu não vou falar que a gente passa aperto, porque, graças a Deus, ele tem a renda dele, eu tenho a minha, mas é quase aperto. É quase apertado, gente. Eu fico imaginando quem não ganha rios de dinheiro e quer pai, mãe, dois, três, quatro filhos. Como é que faz pra viver? Gente, então, assim, a gente tem que ter o mínimo de um olhar crítico, né? É claro que a gente não conhece os candidatos, mas a gente tem que procurar saber um pouquinho de quem a gente escolheu como candidato. Porque, gente, o negócio não tá bom. É muito difícil. Tudo muito caro. Olha o valor do salário mínimo, gente, que aqui é R$1.500. R$1.500 é nada? Então, assim, muito absurdo. E a gente que tem o poder de mudar isso nas urnas, né? É só a gente que pode mudar. Agora, se a gente continuar votando, sem pensar um pouco, votando porque o candidato é bonitinho, porque o candidato me dá uma bolsa de não sei o quê, porque o candidato me dá um vale-gás, a gente vai continuar vivendo. Desculpa a expressão nessa merda que a gente tá. Porque, gente, é vergonhoso. Então, é isso, tá? E olha que eu não entendo nada. Mas só pra dar um recadinho aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Até o próximo. Bom final de semana. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.